Neste momento nós estamos aqui no ginásio esportivo da cidade de Pacajus, onde neste momento está sendo apresentada a seleção de Pacajus, como também toda a comissão técnica, que daqui a pouquinho irá apresentar os jogadores, jogadores esses que irão disputar o campeonato cearense 2020. Já por aqui, toda a comissão técnica, também o Reginaldo Firmino, também o treinador daqui do Pacajus e alguns jogadores, ou seja, quase todos os jogadores já estão aqui prontos para a reabilitação, ou seja, para começar os trabalhos, trabalhos esses em defesa da seleção de Pacajus aqui mesmo, do nosso município. Olha, presente aqui também na apresentação de atletas e comissão técnica aqui da seleção de futsal de Pacajus, prefeito Bruno Figueiredo. Hoje, mais um passo foi iniciado, não só no futebol, agora no futsal, quer dizer, para você, a satisfação é enorme, né Bruno? Com certeza, uma satisfação muito grande, né, estar podendo apoiar o nosso futsal, né, e podendo apoiar todos os esportes. Hoje, a gente tem feito uma gestão voltada realmente para o esporte, para a educação, para a saúde, mas como eu falei aqui para os meninos, né, precisam de dedicação, precisam ser exemplo, porque a gente tem uma moçada, né, uma criançada e uns adolescentes em Pacajus que precisam ter inspiração, que precisam ter incentivo para praticar cada vez mais esporte e com certeza aí melhorar a condição de vida de cada um deles, né? A gente viu aí o que você dizia, né, não é só de vitória, mas também de derrota que vive assim no futebol. E hoje, com um pontapé desse, dando início a um trabalho que vai ser levado a sério, o pessoal daqueles dirigentes, o Reginaldo, que tem a frente também e muitos outros, quer dizer, isso, a população do Pacajus vai ficar muito gratificada, um trabalho a ser realizado com você dando esse pontapé inicial. É, certeza, a gente vem incentivando, né, para que a gente possa ser cada vez mais vitorioso, né, Então, um trabalho aí que os meninos vinham levando, o próprio Denis, né, o Reginaldo, né, e todo mundo vinha levando esse trabalho e aí a gente chegou para apoiar para que possa ser um grupo, né, de futsal, a seleção de Pacajus e possa realmente melhorar a situação da equipe, né. Então, acho que só tenho a agradecer, né, ao vereador Reginaldo, né, agradecer a todos que têm ajudado na transformação da nossa cidade. Vamos conversar aqui com o atleta Alisson, ele, que é aqui do Prata da Casa, e hoje começando mais uma jornada, ou seja, apresentação, começa os trabalhos tudo hoje. E aí, como é que está o Alisson? Ah, cara, uma felicidade muito grande, estou dentro do Futsal Pacajus aqui desde 2012, acompanhei muitas pessoas que passaram aqui, importante, e como foi falado ali na entrevista, muita gente plantou isso, e hoje a gente está podendo colher, e eu particularmente estou muito feliz por estar junto neste momento, e acredito que minha expectativa de todos, a gente vai conseguir corresponder dentro de quadra, como o professor Baleia falou, a gente tem um elenco muito bom, muito qualificado, e tenho certeza que se a gente se dedicar bastante, trabalhar, a gente vai dar resultado para a gente, para toda a nossa cidade, para toda a nossa torcida. O Alisson, a gente viu ali que o pessoal foi destacado no nome de João Ronaldo, você também é fruto disso, né, fruto desse trabalho. Cara, infelizmente eu não tive a oportunidade de treinar com ele, mas conheci o João Ronaldo, eu acho que quando uma pessoa é sempre lembrada dentro do esporte, com certeza a gente deve respeitar, então o João Ronaldo, eu não pude conviver, mas as histórias dele dava prazer de ouvir, sabe, então é um cara que eu respeito muito, queria que ele estivesse aqui para eu ter a oportunidade de conviver, mas no meu caso não precisou eu conviver com ele para eu poder respeitar a história dele, e dizer que ele faz parte de tudo isso. A gente só tem que desejar a você boa sorte e um bom trabalho. Obrigado, a gente agradece, pede o apoio de vocês sempre que puder, e muito obrigado pelo momento, tá bom? Vamos conversar com o atleta aqui, o Fernando, ele é de Granja, Ceará, e estava atualmente no Pitanga, no Paraná, e foi mais um reforço que chegou aqui a Pacajus para somar os demais, né? Isso, fico bastante feliz pelo convite, de poder representar a cidade, pelo projeto que foi passado para a gente, um projeto muito bom, então espero retribuir, como eu, como todos os meus companheiros, a expectativa que estão criando, a oportunidade que estão dando para a gente, e espero que a gente seja muito feliz, fazer um trabalho muito competente. Você já conhecia o trabalho do Fernando Baleia? Conhecia, conhecia, e fiquei também muito feliz pela ligação dele, que queria contar comigo bastante, então, nada melhor que isso, né? Só ter a confiança do treinador, então, tenho que trabalhar bastante e retribuir isso dentro de quadro. Ora, por aqui também, Bruno Braga, ele que é de boa viagem, estava também no Pitanga do Paraná, e hoje veio reforçar a equipe do Pacajus. Qual a sensação de saber que vem por uma equipe que está começando agora? É, muito boa tarde, a sensação é boa, muito empolgado para o início do projeto, com grandes jogadores que tem aqui na cidade, já atuei aqui por eles na Copa da TV, no ano passado, e felizmente eu pude retornar para cá e espero colher bons frutos e dar alegria para a torcida pacajuanse. Você que é um dos nomes cotados aí pelo professor Baleia, né, que reivindicou e cogitou teu nome, foi sondado e você está aqui. É, o professor é um grande técnico, né, a nível nacional. É, muito feliz pela indicação dele, é a confiança no meu trabalho, espero retribuir a altura. Hoje os pacajuanse todos estão sendo representados por vocês, vocês, todo o elenco, né, que vocês possam trazer bons frutos, que vocês possam trazer resultados aqui para o público. É, se Deus quiser, a gente espera colher bons frutos, né, do trabalho e dá muita alegria que a torcida merece elevar o nome de pacajuanse no cenário estadual. Fala, conversar aqui com mais um contratado dessa vez, o Isaú, o goleiro, ele que estava aí no Pitanga, passou para o Pires Ferreiras, quer dizer, já é bastante conhecido, tem um conceito no futsal, bastante grande, né, você já vem ver. É, muito feliz por esse projeto, né, por ser contratado por essa grande equipe. O meu professor Baleia, que ano passado era meu treinador também lá no Pires Ferreira, é um projeto muito bom, que se Deus quiser, até o final do ano terá muitas novidades aí, e vamos brigar para estar no topo aí, né, e levando o nome dessa cidade, se Deus quiser, no topo também. Você acredita, Isaú, que esse elenco que está aí hoje, a população de Pacajus pode contar que resultados virão? Ah, pode sim, como todos podem ver, eu já joguei com vários aqui, Sapinho joga desde pequeno também, é um elenco muito forte, é um elenco novo, mas também que se Deus quiser vai chegar para brigar com as equipes grandes também daqui do estado, né, como Ceará, Eusebio, e vamos chegar se Deus quiser, só trabalhar, trabalhar e humildade sempre, né, pô. Isaú, eu tenho até uma curiosidade em saber a respeito do goleiro, hoje, sem ter a torcida, dando aquela força, aquela vibração, isso significa muito em termos de futsal? Ah, sim, fica que eu acho que a torcida no futsal, pode ser 14 jogadores, é o nosso 15º jogador, né, é um time que quando o time lá está lá perdendo, a torcida que empurra para ir atrás do empate, é o time quando está ganhando, a torcida empurra para conseguir a vitória, a torcida é muito importante, mas infelizmente eu acho que no começo do futsal não vamos poder contar com a torcida, mas temos que se adaptar ao máximo no estilo de jogo, essas coisas sem torcida e com torcida, né. Eu acho que é mais adaptação e se Deus quiser vai dar tudo certo. No final do ano vamos estar com a nossa torcida aqui no ginásio, empurrando nós a vitória. Vamos conversar agora com o coordenador Luanda Soeli, que hoje, juntamente com a comissão toda, com todos os atletas, deram início ao pontapé, ou seja, a apresentação, daqui a pouquinho no ginásio a bola vai rolar, quer dizer, o começo está sendo feito agora, daqui para frente é com ele, né. Isso mesmo, boa tarde a todos. Hoje é o início de tudo, hoje é a apresentação, mas daqui a pouco a gente já vai ter trabalho na quadra. Hoje é o início de um projeto inovador, bem audacioso, com bastante organização, com bastante pessoas competentes para a frente desse projeto. Hoje nós temos uma comissão forte, temos um elenco muito forte, e a gente trouxe a cereja do bolo, que foi o professor Fabiano Carvalho, mais conhecido como baleia, que é o treinador, que é quem vai estar à frente desse grande projeto, e quem sabe aí futuramente a gente colher grandes frutos desse grande projeto que vem pela frente. Olha, eu não poderia deixar também de conversar agora com o Daniel, ele, preparador físico dessa equipe, que está se apresentando hoje, que a partir de hoje é um pontapé inicial, quer dizer, começam os trabalhos, onde vão fazer preparação para que os atletas possam chegar lá fora e representar o nome da seleção do Parca Junso, não é isso, Daniel? Isso, isso, hoje a gente já começa com um trabalho, o professor Baleia já vai fazer um trabalho para a gente analisar a condição desses atletas, com relação ao contato com a bola, que a gente fez aí algumas avaliações, e aí concluímos, devido à pandemia, tinha muito atleta acima do peso, e aí ganharam uma semaninha aí para trabalhar, para se alimentar melhor, e hoje a gente vai começar esse trabalho, e com o resto da semana, a gente não descarta o sábado, a gente vai estar sempre vendo essa questão do fim de semana, por conta do trabalho, a gente tem que fazer esse trabalho, tem que ganhar tempo, porque estamos em cima da competição, e aí a gente tem que estar com esses atletas dentro do proposto que a gente começou, para chegar nessa competição, os caras estando bem fisicamente. Olha agora aqui na quadra do ginásio, Augusto Ararito e Filho, aqui na cidade de Pacajus, começam nesse momento os trabalhos com bola, ou seja, seleção de Pacajus, dando o pontapé inicial, vocês curtiram agora há pouco a apresentação, os atletas, a comissão técnica, e agora sim, o trabalho começa para valer, o trabalho começa de verdade, agora é hora da onça beber água, vamos acompanhar. Tchau.